A Prefeitura não dá dignidade para quem precisa de uma casa. Isso não merece ser debatido? O ensino dos nossos filhos tem um dos piores índices do Estado. Isso não merece ser debatido? Milhares de comerciantes estão fechando as portas. Isso não merece ser debatido? O Prefeito pode fugir do debate. Mas ele não escapa da ONU. Vote pelo segundo turno. No dia 15, vote 14. Dia 15, vote 14. Dia 15, vote 14.